Olá meus amigos de Youtube, hoje estou aqui na escuridão e hoje eu vou gravar um vídeo ensinando como gravar na ovoscopia Galera, toda gente pediu a gravar ovoscopia, aí tem que gravar no escuro Eu, numa sala escura, mas como eu não tenho nenhum canto escuro, eu tenho que gravar no escuro mesmo E para lá eu vou ensinar vocês, os meus modos, os meus modos não, o jeito de eu gravar De eu fazer o teste, de eu gravar não, de eu fazer o teste de ovoscopia E espero ajudar vocês, meus amigos, espero ajudar vocês Galera, já acabei de pegar os ovinhos aqui e bora fazer o teste, precisamos de o que? Uma lanterna e os ovos Eu vou pegar aqui com muito cuidado, aí tem unha de bruxa, parece aquelas unhas de bruxa Os ovos, eu vou pegar aqui com os ovos, eu vou pegar aqui com os ovos, eu vou pegar aqui com... E vamos botar aqui em cima do celular E bora olhar aqui, assim não tá dando pra ver nada Vou até desligar o flash aqui desse celular pra nós identificar aqui direitinho Deixa eu dar nem pra ver nada Assim, esse ovo aqui ó, não tem nada, tá vendo? Tá seco, seco Esse ovo não tem nada Bora pro próximo ovo pra nós ver aqui Vocês podem ver que não tem nada aqui desse ovo Tá vendo? Não tem nada Bora para o próximo ovo Fazer nem zoar daqui que a gente tem no silêncio Vê aqui um que eu sei de certeza que tem filatinho Esse aqui ó, com certeza Olha, galera, eita câmera ruim da gota Ah, câmera ruim Ah, vocês podem ver aqui ó Ele tá até se mexendo, é porque tá escuro Olha Deixa eu pegar aqui Bom, tô aqui Como você vê que tem isso aqui dentro do ovo Você pode ter certeza que tem filhote Olha lá, ele tá até se mexendo o bichinho, galera Que coisa mais linda, meu Deus Eu tô tão feliz aqui Isso aqui é os É os ovos dos periquitos inglês Aqueles inglês bonitão Aqui, a diferença é Se eu botar até uma foto mais detalhada Porque o celular não tá gravando bem Vocês podem ver Aqui dá pra se ligar, tá vendo? Que tem Tem um filhotinho lá dentro Já esse outro aqui que eu gravei quase agora Não tem nada Ele tá se mexendo, galera Que coisa linda, meu Deus Olha que coisa linda Eita celular ruim Foca, celular, vai Tá vendo? Eu tô tentando aqui, mas Olha lá, tá vendo, galera Olha lá, se mexendo Dá pra ver agora Dá pra ver, né? Olha aí, ó Que vídeo legal, velho Esse tá sendo um dos melhores vídeos, velho Eu disse a vocês que A partir de 2018 Eu vou gravar muitos vídeos Pra vocês Muitos vídeos bons Olha, galera Eu tô tão feliz aqui, hein E eu peço a vocês que se inscrevam no canal Que vocês não são inscritos Se inscreve no celular da família toda Todo mundo que vai sair lá na sua casa Se inscreve e diga pros amigos Pra me ajudar, galera Olha que coisa linda Meu Deus do céu Eu vou botar de volta lá Pra ela não Rejeitar os filhotinhos, velho Periquito inglês Tô tão feliz aqui, meus amigos E é isso aí Valeu, galera Um vídeo bem rápido Só mostrando Só mostrando aqui A diferença Esse aqui tem Esse aqui, tá vendo? Esse tem Agora bora pro Mostrar o que não tem Vocês podem ver aqui Vocês vão se ligar lá O que Vão ver o movimento E o raiz Tipo As veias As veias Olha isso aqui, ó Tá parecendo uma lâmpada Isso aqui não tem nada Nada, nada Parece uma lâmpada E é isso aí, galera Valeu, meus amigos